Olá, eu sou o Smiley, estou participando do Outlaw Ocean Project. É um projeto do Ian, onde fala da importância dos oceanos. Eu estou muito feliz, muito honrado por ter recebido esse convite junto de outros artistas e passando através da arte, retratando um pouco a importância dos oceanos, que é tão lindo, tão grande, tão maravilhoso, mas também por trás acontece tanta coisa absurda que eu não sabia, não tinha tanta noção do que estava acontecendo. E através desse projeto a gente começa a ter uma outra visão dos oceanos, abriu um portal na nossa mente, que é o tráfico, as rotas de fogo, a pesca ilegal, coisas absurdas, coisas horrorosas. Então é muito importante esse projeto para a gente conseguir, através da linguagem, da arte, passar um pouco do que está acontecendo nos oceanos. Eu estou muito feliz, muito honrado, muito grato. Espero ter ajudado, através da minha arte, a fortalecer esse projeto cada vez mais. Muito obrigado. 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 E signos de contratação em inglês.